Ontem retornei na areia branca e ardente Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos Que uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei e o mar só por ti Risquei na areia teu lindo rosto Sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei e o mar só por ti Sei que ouvi o sino ao longe Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei e o mar só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei e o mar só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei e o mar só por ti Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Tudo Tudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento Daquele momento Até hoje esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Eu sei Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu Você Você me pede Nesta noite Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique E que faça Você feliz Que faça Você feliz Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Chorando Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir O seu destino Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Que não é mim Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fica esta noite Como lembrança Do que acabou Agora Agora Resta Partir Vida Vida Minha Eu tenho Que Deixar Você Aqui Chorando Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Confesso Que sem Você Não vou Dormir Confesso Dormir Confesso Que sem você Você Já viveu Comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto Uma foto sua De corpo inteiro E hoje Em minha vida É meu Pedaço De desespero E hoje Em minha vida É meu Pedaço De desespero Não posso ouvir No rádio Aquela canção Que você Gostava Que corro E vou Pro boteco Beber Mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce Mais uma Confere A conta Lá na tabela Repete Aquela Canção Que eu bebo E choro Pensando Nela Por você Já vivi tanto Que estou ficando Bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu Um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida De um pobre louco Ponho a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe a foto Põe a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir No rádio Aquela canção Que você Gostava Que corro E vou Pro boteco Beber Mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce Mais uma Confere A conta Lá na tabela Repete Aquela canção Que eu bebo E choro Pensando Nela Lá na tabela Se eu não Puder Te esquecer Te esquecer Mando Dizer Numa flor Mando Mando Uma estrela Pensar Que o velho amor Acordou Se não Puder Puder Te esquecer Basta Dizer Por aí Quando Você Sussurrar Meu coração Vai ouvir Esquecer Esquecer Difícil Demais Ninguém É Capaz Se amou Um Pouquinho Esquecer Você Nem Pensar E Quando Eu Tentar Que Eu Morra Sozinho Se eu Não Puder Te esquecer Mando Dizer Numa Flor Mando Uma Estrela Pesar Que O Velho Amor Acordou Se Não Puder Te esquecer Basta Dizer Por aí Quando Você Sussurrar Meu Coração Vai Ouvir Esquecer É Difícil Demais Ninguém É Capaz Se Amou Um Pouquinho Esquecer Você Nem Pensar E Quando Eu Tentar Que Eu Morra Sozinho Eu Eu sou caboclo do mato, o mundo é meu rincão, convivo com a natureza, de onde vem a inspiração. Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. Aqui eu tenho de tudo, essa é minha opinião, aqui não tem gritaria, não existe poluição. O meu pão de cada dia, eu planto com minhas mãos. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. A minha casa de tábua, pra mim é uma mansão. O meu pasto bem formado, tá cheio de criação. Tem o porco no chiqueiro, na baia meu alazão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. No domingo vou na missa, fazer minha oração. Pra mulher e a criança, peço sempre proteção. O meu joguinho de malha, é a minha diversão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. Todas as tardes que desço da roça, na velha palhoça, eu chego cansado. Sempre vem me encontrar no caminho, o meu cachorrinho fazendo o agrado. Na varanda eu guardo a moringa, o trago de pinga é sempre sagrado. Depois desço lá na cachoeira, eu tiro a poeira, volto descansado. Tem bastante porco no chiqueiro, e o nosso terreiro está sempre lotado. Frango, caipira, criado no milho, eu tenho meu filho que cuida do gato. O capricho tem lá no despejo, uma tábua de queijo fresquinho e furado. No pomar temos muita fardora, de frutas maduras por todos os lados. Nossa horta está sempre sortida, com pimenta ardida e verduras rimosas. Tem quiabe também, abobrinha, salsa e cebolinha, muito saborosas. Todo dia pra abrir o apetite, colar no alambique, tomo uma margosa. Fabricamos vinhos de primeira e a tal bagaceira que vinha gostosa. Quando escurece aqui é um sossego, não se vê morcego voar no quintal. Só escuto na beira da mata, barulho de pá que eu cantar do rotal. A malandragem aqui não existe, se alguém insiste pode ser fatal. Porém isso nunca aconteceu, eu só penso em Deus e não penso no mal. Tem batata e muita banana, e cana caiana pra gente chupar. No fundo de casa, sem poluição, tem um ribeirão pra gente pescar. Qualquer vara, bambu ou taboca, ou maço ou minhoca, enche o samurá. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garça, dá meia porta e senta na beira da praia. E o cuidelinho não gosta, que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vim da minha terra despedida. Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Deu meio-etera. Ai, ai, ai. E lá, lá uê, lá lá uê E lá, lá uê, lá lá uê A tua soldade corta como o aço de navai O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Quinta e as vistas se atrapa Quinta e as vistas se atrapa Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sei que não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar, da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Pensa Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Suga sua seiva Te levando a morte Te levando a morte Junto a minha cela 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 Eu fiz a minha cela Eu fiz a maior proeça Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lageado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheio E disse você provou Ser frio e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros E ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola, finame, na voz Dueto perfeito Loja não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei, mas chorei Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Desse meu lugar Parabéns Parabéns Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juridí E a felicidade de um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei A sorriso Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou o meu prango Com o orvalho da noite Desse meu lugar No recanto onde moro É uma linda passarela O carijô canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu tô roçado E lá vou eu tô roçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da novo terreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a frivela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a curta dela Eu levo meu viradinho Eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibula nem linho É novo ou também na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Chora, chonadão É Valéria Marros É bril do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem olho Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Seus carinhos para sempre eu perdi Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração nem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sabia que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nesta viola Nesta viola canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num ranchinho Beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato Lá no mato Lá no mato a passarada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Lá no mato Nesta viola canto e gemo de verdade Nesta viola canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora O amor de primavera Não termina no verão O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Quando vem a saudade Faz demais a minha dor Quando vem a saudade Faz demais a minha dor Joga pra cima, Goiânia, vocês vão! Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo que ele não tem medo Da palavra que tá no tempo do medo Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Japa do passado Ela ficou sábado Que vem ela fica e eu vou Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio A beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde Um coração vazio Amém 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 Amém